Este episódio do Man in the Arena tem o apoio de Livraria Cultura, Cultura Você Vive, Kinghost, Tecnologia para Empreender, e FIAP, a melhor faculdade de tecnologia. Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Olá, estamos aqui de volta, novamente, no Teatro CIE, participando do Conexão Kinghost, que a gente teve em 2013 e está aqui de novo em 2014. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Léo Cuba, e hoje a gente está aqui com a Ana Júlia Aguirrello. Ela é vice-presidente e parte da equipe fundadora do BomNegocio.com, e eu acho que é uma das startups do momento, que muita gente pode ter perguntas até depois para fazer. Então, Ana Júlia, obrigado pela presença. E eu queria que você começasse falando, acho que você tem uma história antes desse empreendedorismo que você ajudou a construir todo o business, que eu conheço bem a sua história. Fala um pouco de como tudo começou, e qual foi o seu background antes disso. Boa tarde, é um super prazer estar aqui. Cara, a minha história é meio doida, no sentido de que todos os planos que eu fiz nunca se concretizaram, eu fui caindo de paraquedas em um monte de lugar. Quando eu tinha 18 anos, eu fui para os Estados Unidos jogar futebol. Eu achava que eu queria ser jogadora profissional de futebol. Jogo desde pequenininha. E cheguei lá, joguei na Carolina do Norte, no Tennessee, e estava numa cidadezinha bem pequenininha, e eu falei, meu Deus, eu acho que não é isso que eu quero. E todo mundo, pô, mas está aí, você tem bolsa, situação perfeita. E eu tinha um incômodo muito grande, tinha 19 anos, e eu não sei porquê eu quis ir para Nova York. Nunca tinha ido, não tinha grana para ir, porque eu estava com uma bolsa lá. E aí me deu uma doida, eu transferi a faculdade lá para Nova York, e fui com 500 dólares no bolso. E cheguei lá, morando longe, na casa dos pais de uma amiga, e falei, bom, tem que fazer acontecer agora. Estou aqui, tenho que pagar a faculdade. Então, trabalhei de garçonete um tempinho para conseguir ter o cash flow ali para pagar as coisas. E peguei um monte de aula de design, um semestre. Falei, alguma coisa tem que me especializar para eu ver se eu gosto. Porque, na teoria, a gente não sabe nada que a gente gosta, só na prática. E gostei. E estava, comecei a mexer com Photoshop, Illustrator e tudo mais. E aí eu falei assim, vou tentar achar um emprego em algum lugar, o que é que seja. Entrei no Craigslist, que é o classificado lá dos Estados Unidos. E fui numa entrevista, era num e-commerce, uma startup de e-commerce que vendia diamante online, só nos Estados Unidos. Você compra diamante online pelo correio, 5 mil dólares. Nem eu acreditei. Fui para lá. E fui na entrevista, tinham 5 pessoas, e eles precisavam de um designer. Eu levei um portfólio que eu montei, sei lá, 5 dias, inventei umas coisas lá, com os meus skills de Photoshop que eu tinha na época. E os caras me chamaram. Eu comecei, e, gente, fazia banner. Fazia banner atrás de banner, atrás de banner. Aí comecei para os landing pages. Comecei a ter mais contato com o produto. E aí comecei a entrar nesse mundo. E gostei demais. Não tinha ideia que eu ia gostar disso. Nunca tinha pensado, assim, conscientemente, quero trabalhar com web. E aí eu fiquei lá. Fiquei lá até eu me formar. Eu ia para a faculdade. Tudo que eu faço, assim, vem da vida, não vem da faculdade. Era uma formação muito mais de comunicação geral. E aí, enquanto eu estava nessa empresa, eu fui tendo mais curiosidade pelo mundo da web. E comecei a brincar de programar. E isso era o quê? 2005, 2006, em Nova York. O pessoal tinha uns amigos fotógrafos. Eles diziam que precisava de um site de portfólio. Você faz? Eu falava, faço. E me ferrava, fim de semana, tentando fazer HTML, uns negócios assim. Mas foi isso que foi me movendo. E eu ia sempre atrás das minhas curiosidades. E, com isso, eu fui também desenvolvendo os skills bem específicos de produto para a web. Então, desde você pegar uma ideia, transformar ela em uma interface, validar com o usuário, até o que você mede. Para você ter certeza que você está tendo sucesso na sua hipótese. E aí eu estava nesse meio. Estava trabalhando nessa empresa. Tinha, sei lá, 23 anos. E comecei a frilar mais e mais e mais. Me formei e falei assim, vou abrir minha empresa. Nem sabia o que eu queria que essa empresa fizesse. Eu me chamava de agência. Mas não era nada disso. Acho que era mais uma consultoria. Então, eu tinha alguns clientes que eu fazia consultoria, desde a estratégia do produto. E eu comecei também a criar produtos para certos nichos. Então, eu criei uma plataforma lá que facilitava a vida dos fotógrafos, para eles mudarem o portfólio rapidinho. E eu descobri bem rápido que o truque é você não fazer o que você acredita e o que é mirabolante na sua cabeça, mas você pegar o seu customer, o seu usuário, ver o que ele precisa, e o que é de mais valor, e começar por aí. Simples. Então, a plataforma para os fotógrafos era exatamente isso. E aí eu falei, pô, está legal. E era um nicho que eu gostava muito pessoalmente. E comecei a desenvolver os clientes. E aí, alguns clientes você não gosta muito, mas é cash flow, você tem que pagar aluguel e tudo mais. E eu comecei também a me conhecer melhor nesse processo. E perceber que, poxa, eu não tenho aquela gana de trabalhar com vários clientes, prefiro focar muito mais em uma coisa. E aí eu estava, antes de ir para o Bom Negócio, eu estava nessa transição, estava experimentando criar alguns produtos meus e trabalhando ainda com clientes, alguns que eu amava e que tinha paixão de trabalhar, outros que às vezes eram cash. E aí, isso é o momento até antes de eu chegar no Bom Negócio. E aí você voltou para o Brasil. que, na verdade, isso tudo, a tua empresa era em Nova York. Isso, eu estava já pegando alguns clientes no Brasil, fazendo algumas consultorias no Brasil e experimentando, ver o que está rolando aqui. Dava para ver que o Brasil estava seguindo o mesmo padrão de amadurecimento em termos de web, de internet, que os Estados Unidos, mas, tipo, dois anos atrás, três anos para trás. Então, dava para ver. E aí eu comecei a pensar em um monte de coisa. Nossa, dá para eu fazer isso, aquilo, e hoje já só tem 24 horas. E aí, como é que surgiu esse convite? Porque eu lembro, porque eu te conheci naquela época, e eu te juro, eu te confesso agora, que na época eu pensei, cara, ela vai para uma empresa que eu nunca ouvi falar para fazer um negócio de classificados online. e, meu, assim, eu te juro que, eu falei, cara, não sei se vai dar muito certo. E como é que foi essa decisão para você de entrar na empresa que ninguém conhecia e praticamente você foi uma, você fundou junto com o time e criou do zero. Como foi isso? Eu estava numa dessas viagens para o Brasil fazer uma consultoria no Rio de Janeiro e já falei para vocês que eu amo futebol, tinha ido para a Copa da África do Sul e um cara comprou dois ingressos meus que eu tinha lá para o Jogo do Brasil. Esse era o cara que estava ajudando a Shipstead, que é a empresa, o Bom Negócio faz parte dessa empresa global norueguesa, que é a Shipstead. Esse cara estava ajudando a Shipstead a entrar no Brasil. Eles estavam com essa ideia de trazer o modelo de classificados deles para o Brasil e criar uma marca do zero com um time local. E eu estava no Rio e esse cara falou assim, você tem que conhecer o Andres, que é o CEO do grupo. E eu estava bem em Nova Iorque, estava feliz. Falei, não, mas tudo bem, não estou pensando em voltar. Aí calhou, eu estava no Rio e o Andres estava no Rio e a gente sentou para conversar. E eu saí dessa conversa falando, meu Deus, vou mudar para o Rio de Janeiro. E por algumas razões. Porque, primeiro, lá atrás, quando eu mudei para Nova Iorque, o classificado, o Craigslist, a diferença que ele fez na minha vida foi impressionante. eu pensei, nossa, que legal, poder construir isso no Brasil, poder representar isso para milhares e milhares de brasileiros, esse papel contínuo que a gente pode ter. O nosso produto tem esse potencial, é isso que a gente busca. Ser esse melhor amigo das pessoas, de poder estar do lado. E conversando com o Andres, entendendo como a Chipset vê as coisas, alinhava muito em como eu acredito que as coisas devem ser feitas. a gente sempre foi muito focado em pessoas, eu acredito nisso, o foco do Bom Negócio é pessoas, desde o usuário, ajudar as pessoas até o nosso foco interno de desenvolvimento das pessoas. E alinhava muito, batia muito. Falei, por que não? E aí fui de novo de paraquedas, caí lá e, poxa, super feliz. Uma coisa que eu estou pensando aqui quando você está contando essa história é que você fez uma jornada de um lado, começando com o negócio que você trabalhava, pelo que eu entendi, sozinha, tipo uma freelancer que você pode escolher que cliente você quer ou, dependendo da situação, não pode, mas pode escolher o cliente, tem um perfil, uma rotina de trabalho, a maneira como você se relaciona, tudo muito diferente da ponte que você fez para o outro lado que é estar à frente de uma empresa hoje que tem uma equipe muito grande, que tem interação com muita gente, que tem uma série de responsabilidades e isso acho que é um dos mitos que existem, que tipo, a pessoa só serve para ser freelancer, não consegue fazer outras coisas, não consegue trabalhar de uma outra forma, trabalhar em uma empresa grande. Como é que foi esse processo e que coisas que você aprendeu de habilidades e que recomendações que se daria para uma pessoa que vai montar uma empresa que nunca trabalhou com ninguém e vai ter que trabalhar, vai ter que dar certo? A gente lançou um bom negócio pequeno, então não foi da noite para o dia que eu peguei 240 pessoas, que é o que a gente tem hoje. A gente lançou um bom negócio com 20 pessoas, então a dinâmica era bem parecida com o que eu trabalhava, porque eu trabalhava com outros freelancers e tal. E aí o que aconteceu foi que deu um boom e a gente começou a crescer loucamente, a gente também fez a primeira campanha de TV seis meses depois que a gente lançou o site. E aí o volume começa a crescer, a concorrência também começou a crescer. Pô, um monte de gente percebeu, opa, isso aqui é bom. E aí a gente realmente teve que crescer equipe e, cara, experimentar, experimentar e errar, mas a gente sempre teve um foco muito grande nas pessoas, em desenvolver o time. teve um ponto que a gente estava crescendo. No começo é muito fácil, 20 pessoas, é informal e tal, a gente começou a crescer, um monte de desenvolvedor, um monte de gerente de produto e aí começou a criar aquela cultura de um pouco apontar dedo, sabe? Ah, que... Você não especificou direito essa mudança. Não, você que não leu direito. Tipo, ah, mas você tinha que documentar passo a passo. Tipo, meu Deus, a gente está virando uma empresa que vai criar processo para apontar dedo e não processos que simplificam a vida. Então, esse acho que foi o maior desafio em termos de até gerenciar a pessoa. O que eu faço? Como é que eu... É fácil você ser uma startup, você estar na comunicação ali um com o outro, mas como é que você dá o pulo de pequeno para... É mais de médio para grande mesmo. Nós não somos uma empresa pequena hoje. E quem que eu quero ser? Eu quero ser uma empresa que é hierárquica, eu quero continuar trabalhando no desenvolvimento das pessoas que estão aqui dentro, que vão gerar tudo o que eu preciso, lucro, melhor produto, melhor para o usuário. E aí, meio que da noite para o dia, a gente, baseado nos conceitos de Lean Startup, quem aqui já ouviu falar de Lean Startup? Ó, gostei. Mais gente que me é na Indy Arena. A gente vai mudar isso. E a gente meio que baseado... Outras empresas do grupo já estavam começando a fazer e a gente resolveu literalmente de uma semana para outra criar startups internas. Então, hoje, o Bom Negócio tem várias startups internas e cada startup dessa é um mini Bom Negócio. Então, eles têm um objetivo, eles têm um plano de negócio, eles têm que pensar em ganhar dinheiro também. e eles têm que se desenvolver para serem... É como se tivessem vários mini-CEOs dentro do Bom Negócio. Esse é o nosso objetivo. E esses times são movidos ao Customer Discovery, que a gente chama, de você descobrir o seu nicho e como eu posso melhorar o meu produto para esse nicho e como eu posso resolver os problemas deles, mas também criar oportunidades que talvez eles não saibam. Então, essas startups trabalham bem independente e isso muda a dinâmica da empresa. Porque o trabalho dos diretores e dos gerentes vira não falar o que fazer, mas fazer o coaching. Então, os diretores e os gerentes do Bom Negócio são coaches. Ensinar a pescar, não dar o peixe. E esses cabeças desses times estavam... não estavam acostumados a gerenciar. A maioria deles são gerentes de primeira viagem. Então, foi um caos total. no começo a gente produzia assim, fez assim e aí começou a voltar. Então, é tipo, começamos com uma startup, crescemos e criamos startups dentro da... que era startup. Agora, Ana, entrando... Eu acho que muita gente deve ter várias curiosidades em relação ao negócio. E tem umas perguntas que... Eu até falei, posso perguntar? Você falou, manda. Então, duas coisas. Primeiro assim, quais as características e dificuldades de uma operação de classificados online? Porque... E aí tem vários pontos em relação a isso. A gente estava falando num outro momento, estava falando sobre a questão de que todos os anúncios têm uma curadoria e uma moderação pré-pós, têm questões antifraude. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal entender tudo o que tem por trás de uma operação de classificados online. O classificados é ultra-focado em conteúdo, porque no fim do dia o cara que entrou lá para comprar alguma coisa tem que achar o que ele quer e o cara que quer vender tem que vender. É baseado nessa balança. E para isso o conteúdo é o que faz a liga. Então, a gente tem realmente um cuidado extremo com o conteúdo. Temos equipe que revisa os anúncios manualmente para ter certeza de que está tudo ok, não entra coisa que não deve. O brasileiro é meio malandrinho às vezes. e uma equipe de fraude também. A gente sabe que segurança é importantíssima. Ainda mais quando o seu papel é de unir o comprador com o vendedor. E paralelo a isso, essa parte de conteúdo, atendimento, está próximo dos clientes. A gente tem uma política de atendimento ao cliente, de responder todos os e-mails em até uma hora. E a gente, acima de tudo, quer estar próximo dos nossos usuários. Então, uma vez, uma mulher perguntou como é que cuidava das orquídeas dela. Ela mandou um e-mail para o nosso atendimento. E aí a gente foi pesquisar e mandou para ela. Porque a gente acha que sim, esse é o nosso papel também. Se as pessoas se acham próximas da gente, que elas podem perguntar isso, a gente está aí para ajudar. Então, tem todo esse lado e o lado de você tem que estar movendo junto com o amadurecimento da cultura. Então, hoje em dia, todo mundo está muito mais habituado a comprar e vender no bom negócio. E por multiplataformas. Esse crescimento veio acontecendo e bem rapidamente. Você tem uma noção, um ano atrás, o nosso tráfego mobile era 12%. Hoje já está em 45%. E a gente acha que até o final do ano vira. Vai ter mais gente acessando por aplicativos, por aparelhos móveis do que pela web. E aí é um desafio, porque, beleza, você começou com um produto da web, começou a desenvolver várias coisas. Aí você lançou um aplicativo, que é mais básico. Aí o cara da equipe de mobile, que é uma dessas startups internas, é o cara que está sempre correndo atrás dos outros. Então, como é que você faz isso e como é que você mantém isso? Você tem que desenvolver nosso negócio, não é um negócio de plataforma, é um negócio de conteúdo. então tem que ser a mesma coisa, a mesma experiência em todos. Então, definitivamente é um desafio. E a gente está agora nessa virada, é super interessante, super legal também. Incrível esse dado de 45% hoje e no final do ano virar. Puxa, surpreendente. Outra coisa que a gente gosta de perguntar também é, a gente vê hoje o bom negócio, grande, um sucesso e tal, mas conta um pouco das dificuldades lá do começo ou coisas que vocês achavam que ia ser de um jeito e foi diferente, porque o plano nunca é uma trajetória retinha, tranquila em direção ao sucesso. Sempre tem altos e baixos e surpresas pelo caminho. O que você pode contar para ir? Tem uma, é interessante, a mudança na malandragem. Eu acho que é uma coisa interessante. Nossa, isso é legal, tem histórias. Quando a gente lançou o site, a malandragem era de um jeito, o cara tentava fraudar, sei lá, com um apartamento, umas coisas assim, e aí eles vão aprendendo, é muito doido, porque eles vão aprendendo a tentar burlar suas regras e você tem que ir aprendendo a pegar eles mais e mais. Então, esse é um ponto que definitivamente continua mudando, e a gente continua se surpreendendo das coisas que acontecem. O pessoal tenta de tudo inserir 30 dos mesmos anúncios. E não tem aquela história do nigeriano fazendo anúncio para depositar em conta X, não tem essas coisas? O pessoal tenta a malandragem, a gente pesca, a gente pesca tudo antes de chegar no usuário, graças a Deus. Mas tem, tem desde fraude, o cara tenta pedir para mandar dinheiro para a Nigéria, o outro que... O mesmo que mandou e-mail, chamou o cara. Mas tem, e malandragem assim, não é nem, não estou nem falando de fraude, que a gente nem é um problema para a gente mesmo. É o cara que quer postar a mesma coisa dez vezes e a gente fala, pô, já funciona, você não precisa. Então, isso é um ponto interessante. de desafio mesmo esse crescimento rápido. Acho que é o mais, assim, foi o mais difícil para a gente. Porque também, quando você faz uma mudança, que nem essa que a gente fez, que é, você muda a dinâmica inteira da organização. Não é um lance que você resolve em dois meses. É um lance longo. A gente está há um ano e meio e agora a gente está ficando maduro. Então, isso definitivamente é um desafio. esses pulos de pequenininho para médio e para grande. Nós somos uma empresa grande hoje. Agora, tem uma pergunta que eu vou até... Aconteceu no café lá fora e foi uma pergunta do CEO do King Host, o Juliano Primaves. Ele falou assim, tá, mas como vocês vão ganhar dinheiro? E aí você deu uma resposta muito boa porque já está ganhando. Então, fala um pouco sobre isso. Como é o modelo de negócio que vocês estão exercendo hoje? Vou fazer uma pergunta. Quem sabe como o Bom Negócio ganha dinheiro aqui? Boa. Promover anúncio, ele falou. Esse já usou, já vendeu, já comprou. Quem aqui já vendeu no Bom Negócio? Oba. Vou fazer a minha conta lá. Então, é realmente uma pergunta que a gente recebe bastante. A gente recebe até no atendimento ao cliente uns e-mails de umas pessoas, mas calma aí, como é que eu ganho dinheiro? Como é que vocês ganham dinheiro com isso aí? Então, na verdade, para a gente é claro, é um modelo que não é muito claro para muitas pessoas, mas tem três frontos que você consegue monetizar. Nunca foi o nosso foco principal e não é. O nosso foco principal é nas pessoas, no usuário e isso vem como um byproduct do que a gente está fazendo. Mas você tem a monetização de privates, que a gente chama, das pessoas que não são PJs, empresas e usam um bom negócio como carro-chefe. Somos nós, quer vender a bicicleta, vai lá e anuncia, essa mesa aqui está me incomodando, anuncia e vende. E aí você tem o profissional, que é o cara do imobiliário, o cara que usa o bom negócio como carro-chefe dele. Então, é uma outra persona dentro do nosso site. O cara tem um outro mindset, ele quer outras coisas. Então, para esse cara, você pode oferecer facilidades para ele e cobrar por isso. Ele não vai se importar em pagar, não tem nenhum problema. Vai agregar valor ao negócio dele e vai agregar para a gente também. Do cara que quer vender a bicicleta, acho que, talvez como nós, você cobra oferecendo os premium products que ele falou. Então, você dá um destaque para o seu anúncio, volta o anúncio para o topo. No bom negócio, você encerra o anúncio, é por ordem cronológica, ele vai descendo. Tem gente que tem preguiça de tirar e colocar de novo. Seria de graça. É. Você pode tirar, espera sair e volta o anúncio. E aí, eles pagam o anúncio e volta para o topo. Você pode também dar um destaque na galeria, que é um que fica rotacionando lá em cima. Então, são pequenas cobranças, o topo custa R$3,99, por exemplo, que, num volume grande, eles geram uma receita legal. e aí você tem a área de publicidade. Hoje, o Bom Negócio tem mensalmente mais de 650 milhões de page views por mês. É um volume bem considerável. E isso é valor para muitas marcas. O pessoal sabe que está todo mundo visitando o Bom Negócio, eles querem botar a marca deles lá. A gente tem um time comercial que também trabalha nisso. O mais importante é que a gente começou, e eu acho que isso é até uma pergunta quando você empreende. Primeiro, é legal você criar atração. Quando você começa a monetizar? Qual a hora certa? O ideal é você sempre fazer aos pouquinhos. Ninguém nem percebeu quando a gente começou a monetizar o Bom Negócio. Porque a gente começou a vender o topo para algumas categorias, aí você vai abrindo. Então, você vai validando e experimentando de pouquinho em pouquinho. É, muito bacana. Você pode, esse é um mercado muito concorrido, já tem muitos concorrentes. Não sei se os seus concorrentes também foram feitos pelo demônio, como teve um amigo nosso aqui que falou. Mas, o que que diferencia o Bom Negócio? O que que faz diferente? O que que vocês querem que seja diferente para frente também? Eu acho que, acima de tudo, para a gente é muito simples porque a gente está trabalhando para o usuário. Nosso foco é nisso, é entender os nichos e realmente a gente gasta muito tempo entendendo os nossos usuários e é para eles, não é, a gente não faz as coisas que eu mando lá. Não mando nada, aliás. E é bem focado no usuário, porque a decisão tem que ser tomada no usuário. Isso faz toda a diferença. um, a gente tem o usuário muito próximo da gente, um carinho muito grande, isso faz toda a diferença, e o básico, você compra e vende muito rápido no Bom Negócio. Então, o Tingo funciona. Já está mais de oito coisas vendendo. Por minuto? É. E essa qualidade do conteúdo, que é um grande diferencial nosso. A gente tem um cuidado extremo com o conteúdo, com o atendimento, com a nossa voz. A gente não quer ser uma empresa que o cara manda um e-mail e você responde e parece que é Machado de Assis. Então, a gente tem um cuidado mesmo. Vamos falar como a gente conversa. Vamos cuidar do conteúdo com carinho, olhar. Mas a metade da nossa operação é voltada para o conteúdo e para o atendimento ao cliente. Isso faz toda a diferença, porque aí está tudo no lugar certinho, tudo bonitinho e com o balanço certo. Para quem quiser comprar rápido, vai comprar. Quem quiser vender rápido, vai vender rapidinho. E, Ana, como é que, acho que muito do sucesso recente, de uma grande curva de crescimento, está relacionado à excelente campanha das cabeças que estão no ar com as personalidades e tal. E algumas dessas campanhas foram super polêmicas, desde lá no começo com o padre Washington e, mais recentemente, com o Tiririca, em função de campanha eleitoral, ele ser candidato. E fala um pouco de como foi a história do planejamento dessa campanha, você também olhando do lado de dentro o impacto no crescimento do número de usuários e tudo mais. Muita gente fala, atribui o nosso crescimento do último ano as campanhas e sim, parte é isso, mas a gente fez sempre muito conjunto. Então, o online, a gente tem um time de marketing online também muito forte que trabalhou muito conjunto com a campanha. Quando a agência veio com um conceito para a gente, até a gente fez meio uau, mas é legal, deu uma incomodadinha ali e a gente foi validar isso com o público, óbvio, a gente não lançou nada que a gente faz é no achismo, a gente trabalha muito com análise de dados e com customer discovery e o mesmo aconteceu com o comercial. Então, a gente estava respondendo super bem, a gente sempre teve a pegada do humor, se você olhar as campanhas anteriores também sempre foi baseado no humor e nessa premissa básica nossa, de estar ali, não quero mais, eu vendo assim. E esse conceito eu acho sensacional, a gente ficou assim, nossa, ou vai dar muito certo ou vai meio que, e graças a Deus deu muito certo, a gente esperava que fosse um sucesso, mas a gente absolutamente não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. O Compadio é um exemplo ótimo. Conta dos memes e das coisas que derivam aí. É o que a gente mais recebe, só meme, chega todo dia no e-mail. A polêmica faz parte da estratégia, porque... Então, conscientemente, não. O propósito era realmente esse, de pegar personagens engraçados que pudessem dar vida aos objetos e a ideia é realmente quem que não tem uma coisa em casa que você fala assim, não sei o que eu faço com isso aqui. Ninguém quer, eu quero dar e ninguém quer. E é isso, o negócio está ali me incomodando e tipo assim, puf, fez um bom negócio. E é engraçado, porque a gente estava em todos os coffee breaks que eu estava vendo a Ana circulando e falando de bom negócio, ah, eu anunciei tal coisa e vendi, ah, eu anunciei tal coisa e vendi, e de verdade acontece. E parece que é uma surpresa, porque tem muita gente que usa, sei lá, quando usa pela primeira vez, existe um certo ceticismo e depois tem a surpresa de que realmente funciona, parece. a gente escuta muito isso. Isso é o que a gente tenta fazer também, no primeiro contato já criar aquele, uau, isso é o melhor marketing que tem, é o melhor marketing. Na TV, ele veio lá o comercial e vai falar assim, ah, vou experimentar. Se não foi boa essa primeira experiência, então a gente tem também muito cuidado com o first user, que a gente chama, que é esse primeiro usuário, então o cara que está tendo o primeiro contato dele com um bom negócio, pô, é legal o anúncio ser aprovado rapidinho, é legal ele vender rápido, e é o que tem acontecido. Então a gente recebe muito disso, do pessoal, aquele uau, você quer gerar o uau experience nas pessoas. Muito legal, esse negócio do anúncio, eu estou lembrando da história do anúncio mais famoso do mundo, que é o anúncio da Apple lá de 1984, ele foi vetado pelo board da Apple, e a agência veiculou o anúncio por conta própria, e depois virou o anúncio que até hoje se fala, então esse negócio de você também ter a coragem de colocar uma coisa que está ali com uma pimentinha a mais, é muito legal, e ainda bem que tem gente fazendo isso, a gente já está vendo só coisas pasteurizadas e sem coisas para a gente dar risada nos coffee breaks. Bom, eu queria saber também o que você pode compartilhar do que vem pela frente no bom negócio, porque eu vejo que é um mercado extremamente acirrado, sem citar o nome, sem ter um concorrente direto na cola, e o que vem pela frente no negócio? A gente vai continuar sempre esse foco extremo que a gente tem nos usuários, e isso vale até para quem começou a empreender hoje e para a gente, a fórmula é exatamente a mesma, como que eu posso descobrir mais sobre o meu segmento e como que eu posso ir aprendendo e iterando e criando coisas para esse segmento. Raramente você vai inovar numa ideia que veio do nada, mirabolante, que surge da noite para o dia, geralmente isso vem em interações e em aprendizado, construir, medir, aprender e você continua o ciclo. Então, a gente vai continuar nisso, mas o foco muda muito mais para plataformas móveis, então, eu acho que se prestar atenção você já vê muito mais isso na nossa comunicação, é uma coisa que a gente já está preparando o terreno, isso reflete na métrica. Os comerciais estão assim já, está mais no mobile, eu já baixo o aplicativo na cartela que fecho. Porque a gente está acompanhando o desenvolvimento do que está acontecendo no Brasil. Então, é bastante para esse segmento, mas não dá nem para falar de coisas concretas, porque realmente esse foco no usuário, que eu acho que é o que mais eu posso falar como uma dica de não pensar num lance mirabolante de aos pouquinhos. Como é que eu posso impactar um grupinho, desse grupinho eu vou para mais e mais e eu vou desenvolvendo o produto para isso. Bom, a gente está chegando no final do programa, do episódio, da entrevista, da conversa com você e uma das coisas, assim, primeiro, que eu acho que é o legal de um evento, é o legal de ter essa oportunidade de conversar com você, assim, que é, eu gosto de dizer que a melhor coisa de você ir num evento ou de você assistir uma entrevista muito legal, você está perto de uma pessoa fantástica, uma pessoa extraordinária, uma pessoa que está fazendo coisas muito bacanas. e uma das coisas que a gente gosta de perguntar, bem direto ao ponto, porque aqui tem empreendedores e quem está assistindo no vídeo também são empreendedores, três coisas, tipo uma é, que livro que você recomenda para empreendedores lerem e buscarem aplicar? Que lição de empreendedorismo que você deixaria para o pessoal que está assistindo? E terceiro, que desafio que você deixaria para essas pessoas fazerem? Alguma coisa que é minimamente audaciosa, tipo a pimentinha da propaganda do negócio de vocês, mas que para elas fazerem, tipo, o máximo daqui a dez dias. Gostei, hein? Vou começar pelos livros, então, e leitura. Eu acabei de ler um livro que eu gostei muito, eu não sei se tem em português, ele chama Betterness, Economics for Humans. E ele fala exatamente que a gente, na verdade, está numa era pós-capitalismo, sabe? Tem tantas empresas aí que funcionam só pensando no lucro, parece, sei lá, fábrica de biscoito, quanto mais biscoitinhos eu produzir, melhor, né? Passou isso, gente, sabe? E a gente tem que pensar muito mais em... Você desenvolve um negócio focado nas pessoas, o resto vem, vem lucro, vai vir o sucesso, vai vir o que for, mas você desenvolvendo as pessoas, né? E com uma visão clara do que você está querendo fazer para outras pessoas, todo mundo tem um público, todo mundo tem um target, todo mundo tem um nicho. O resto vem, assim. E esse livro fala muito disso, em termos um pouquinho mais econômicos, então eu recomendo, recomendo, obviamente, o Lean Startup, que a gente, eu uso muito e acredito muito nos conceitos, não na teoria, mas sim na prática. Quanto mais você simplifica e mais você entende do seu público, quanto mais você vai para a rua e não fica só no escritório, mais você caminha na direção certa e as coisas ficam muito mais ágeis. Você começa a aprender mais rápido, a construir mais rápido e errar mais rápido. Você erra muito. Quanto mais rápido você erra, então mais vezes você erra mais pequenininho, o impacto é muito menor. Gastei um, sei lá, estou construindo há dois meses um negócio que eu acho que é perfeito. Se eu pudesse fazer o mínimo dele e já validar, às vezes eu ia descobrir que no segundo passo eu poderia ter ido para uma outra direção que eu não podia ter gastado dois meses construindo um negócio que na verdade nem é o que as pessoas realmente precisam e querem. Então acho que é isso. Segundo passo? A lição. Lição. Lição de empreendedorismo, depois da lição para isso. Eu vou falar o que eu aprendi com a minha experiência, que é o primeiro ponto de partida é fazer algo de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então eu acredito nisso, porque no meu caso o bom negócio é, poxa, eu acredito que a gente pode ser melhor amigo das pessoas, estar continuamente ajudando as pessoas em qualquer situação, de qualquer maneira. E a minha vontade de construir um bom negócio veio disso, não veio de, nossa, vamos ganhar grana para caramba depois. Isso vem junto. e de, poxa, eu vou construir uma empresa que eu acredito que realmente se eu desenvolvo as pessoas o negócio vem depois. E tem acontecido isso há três anos. O bom negócio é fruto disso. Nós somos uma empresa focada em pessoas e em desenvolvimento humano. Tanto o que o nosso produto gera para as pessoas quanto o que a gente está fazendo na operação. e, tendo isso, experimenta. Faz o mínimo que dá para você validar uma ideia. Experimenta. Continue experimentando e continue iterando. Não pense em lançar o negócio perfeito. Pense em lançar o mínimo que você pode para você poder validar com o mínimo de pessoas nesse segmento que você quer atingir. Conseguiu atingir essas... Sei lá, às vezes você quer fazer uma venda para cinco pessoas. Fez? Agora vai para 50 num ambiente maior. Da 50, fez? Agora eu vou para o meu bairro. E por aí vai. Então, isso é, na verdade, até o que eu daria de desafio para vocês olharem para o negócio de vocês e questionarem será que eu estou desenvolvendo o meu negócio para algo que eu penso que é o certo? Ou será que eu estou ouvindo realmente as pessoas que eu estou desenvolvendo e vendo o que eles querem e ajustando? Qual é o mínimo que eu posso fazer? Qual é a pergunta mais chave que eu tenho que eu não posso continuar sem responder essa pergunta? E qual é a maneira mais simples que eu posso validar ela com o grupo de usuários? Então, eu acho que isso não vem da noite para o dia. Eu faço esses exercícios até hoje. A gente faz isso. Você não fica magrinho da noite para o dia. Então, é uma coisa que eu exercito continuamente nos meus dias. A gente exercita isso no bom negócio muito. E eu acho que é bom para todo mundo, especialmente para quem está empreendendo. Acho que simplifica muita coisa, as coisas ficam claras. Bom, Ana, obrigado. Foi um bate-papo muito bom. E é legal ver que, vendo da porta para dentro do que eu conheço da Termina Bom Negócio, é o que você acredita e que você prega realmente que acontece, não é uma coisa de PR, de imprensa. Então, parabéns. Parabéns pelo sucesso e que o Bom Negócio continue sendo muito bem sucedido. e também o futebol, porque eu sei que você é um bom jogador de futebol também. Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado. 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 Obrigado.